Olá, olá, pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui novamente no canal Osmar Cola. Olha só, vou trazer aqui uma dica bem bacana pra você que tem uma empresa, tem perfil pessoal do Instagram, você que é influenciador digital, você que trabalha como criador de conteúdo, você que trabalha e se expõe nas redes sociais aí, e às vezes sempre tem alguma perguntinha, alguma ofensa, uma palavrinha fora do contexto, alguma coisa que te irrite de alguma forma, que algumas pessoas vão lá e comentam ali, fazem de sacanagem, ou fazem alguma coisa de propósito, de xingamentos e tudo mais na sua rede social. Quero mostrar pra você uma forma então pra que você se previna pra não ter esses problemas de estar recebendo aí críticas, críticas construtivas, a gente sempre gosta, né? Isso eu acho que é bem bacana e é muito válido, mas tem pessoas que se passam, e a gente sabe disso, tem pessoas que escrevem coisas que não tem nem cabimento, nem lógica, então às vezes você tem que se precaver contra esses atos aí, até porque tem muitas pessoas que trabalham nesse meio, a gente viu muitas matérias, a gente vê muitas matérias de pessoas que se expõem nas redes sociais, que fazem vídeos, que fazem muitas coisas, e às vezes são, recebem, vamos dizer assim, uma palavra mais humilde, recebem alguns xingamentos e tudo mais, e desanimam, não vão pra frente, você principalmente que tá começando um canal no YouTube, por exemplo, se você começar com o primeiro, o segundo vídeo, e começar a receber um monte de palavra ofensiva, um monte de xingamento, muita coisa que não vá te agregar valor, tem muitas pessoas que desistem já e não continuam a sua caminhada, e isso não é legal, sabe? Então tem pessoas que não agregam pra nada mesmo, e a gente tem que excluir esses comentários que não levam você a lugar nenhum, tá? Então é exatamente por isso que nesse vídeo eu quero mostrar pra você uma forma que você lá no teu Instagram, você que trabalha com essa rede social Instagram, e você quer tá fazendo teu trabalho bem leve, livre, solto, tranquilo, sem ter que se preocupar de ficar lendo pecuinha, ou coisa asneira que não te dá e não te leva a lugar nenhum, então você vai ter uma forma que você vai excluir, tá? Você vai colocar lá e vai excluir, você não vai ter mais problema pra você, você não vai ter mais problemas de receber palavras ofensivas no teu perfil do Instagram. Fica comigo que eu vou te mostrar agora como fazer. Estou trazendo essa dica bem legal aqui pra ajudar todo mundo que trabalha aí nas mídias, né? E com Instagram, YouTube e tudo mais. O intuito do vídeo é mostrar como que você faz isso no Instagram, tá? No YouTube, se você também quer saber como tem vídeo aqui no canal, como você bloquear palavras ofensivas aqui no YouTube também, tá? Então vai ali no meu canal aqui, desce um pouquinho a marcha ali no meu canal, e tem vários vídeos interessantes, acessa aí e visite todos os vídeos que tem, tá? Vamos lá, vou pegar o Instagram aqui, pegar o Instagram é difícil, essa foi boa. Vou pegar meu celular aqui, vamos lá, vamos conectar ele aqui, gravar a tela pra mim explicar pra você como é que você faz pra encontrar essa função de bloquear palavras ofensivas, vamos lá. Muito bem então, pessoal, olha só, meu celular tá aí do lado já aqui, vou pegar ele aqui assim e mostrar pra vocês então como é que faz, tá aqui, ó. Tá aí também do ladinho aí pra vocês visualizar, tá? Olha aí, vamos lá. Você vai acessar teu Instagram, tá? E olha só, o Instagram, perceba-se que o Instagram mudou algumas coisas aqui, agora tem um botão de curtir lá em cima, né? O botão de fazer as postagens ficou lá embaixo, e o Messenger também que tava lá em cima caiu lá pra baixo. Teve essas mudanças aqui, né? Não sei se vocês já estão atualizados, se não tiver é só ir lá na sua loja de navegador, na loja que você baixou o programa, no caso aqui do meu que é Android, aqui na Play Store, você vai lá e coloca o nome lá Instagram e vai ter atualização, você atualiza ele pra ele ficar atualizadinho, tá? Você vem lá no cima, nos três risquinhos lá em cima, você clica aqui nos três risquinhos, mudou algumas coisas aqui, você pode ver que loja apareceu e agora aqui, né? Mudou algumas coisinhas. Você vai clicar em configurações, tá? E vai vir aqui em privacidades. Privacidades, você vai já encontrar de cara aqui essa palavra aqui, ó. Palavras ocultas, tá? Então, vamos clicar aqui, ó. Clica aqui e já vai estar aparecendo pra você aqui, ó. Palavras ocultas, ó. Proteja-se de solicitações, até isso, tá? Nem comentei, mas até já leva de bônus isso. Proteja-se de solicitações, de contatos e comentários ofensivos, olha aí. Então, você vai se proteger até, eu tava até falando só de palavras ofensivas, mas vai se, aqui já mudou até, adicionaram até agora esse proteja-se de solicitações. Então, olha só. Inclusive, eu vou fazer até um vídeo sobre isso depois. Então, olha aqui, ó. Oculto e comentários ofensivos no conteúdo que você publica. Oculto e solicitação de contatos ofensivas. Crie uma lista de palavras personalizadas, tá? Então, olha aqui que bacana. Então, você clica aqui em continuar. E aqui, tem aqui, ó. O que você quer fazer, ó. Ó, ocultar comentários, já deixa ativado. O meu já tá ativado. Filtragem de avançado de comentários, deixa ativado. Ocultar solicitação de contato, deixa ativado. Palavras e frases personalizadas. Então, aqui, ó. Você pode colocar o quê? Aqui, ó. Gerencie uma lista. Você pode pegar uma lista, criar uma lista ali no teu Word, né? Ou uma TXT. Você pode colocar todas as palavras que você possa imaginar aqui no teu conteúdo. Ou para o seu nicho que você trabalha. Alguém possa estar falando alguma coisa que você não vai gostar. Você pega essa lista e joga aqui dentro, tá? Ou você mesmo pode vir aqui e colocar elas aqui, ó. Adicione palavras separadas por vírgula, tá? Então, você pode clicar aqui e escrever as palavras que você quer, tá? No caso aqui, ó. Ver lista. Eu tenho aqui uma lista, ó. Já tem uma lista grandona aqui, que eu coloquei aqui, ó. De um monte de coisas que as pessoas podem falar, tá? Então, olha aqui. Então, tem muita coisa bacana aqui. Muita coisa bacana, não. Muita coisa aí que a gente vai colocando, tá? Então, você clica aqui depois. Aqui, lista. E você clica para ver a lista ou deixa ela oculta, assim como está no meu. Mas, para você adicionar, se você ainda não fez, você clica aqui em adicionar palavras separadas por vírgula e vai clicando em adicionar, tá? Ok? Só clica ali, tal. Por exemplo, vou colocar aqui a teste, vírgula e vai colocando tudo ali. Depois, clica em adicionar. Bem fácil, tá? O meu, como já está feito, não vou fazer. Mas, é dessa forma aqui que você vai se prevenir e não vai ter mais, tá? Então, observa aqui também, ó. Ocultar comentários. Se não tiver marcado aqui, ó. Clica aqui e deixa marcado, tá? Ó. Ó, ocultar solicitações de contatos. Então, aqui, ó. Se você não quer ver contatos, se não quer receber solicitações de contatos de pessoas também, deixa marcado aqui, ó. Se não, deixa desmarcado, ó. Bem tranquilo aqui para você usar também, tá? Então, bem simplesinho. A dica aqui pegou já como fazer, né, pessoal? Então, essa é a dica que eu queria passar agora para vocês. Espero que essa dica aqui tenha até ajudado, tá? Espero que você tenha conseguido fazer. Se precisou, é claro. E cada um, claro, faz se quer na sua conta do Instagram, tá? Isso é só uma questão de prevenção. Só uma dica que a gente cria no vídeo aqui para trazer e levar para vocês. Tenho certeza que algumas pessoas talvez vão precisam, tá? Acha interessante. Então, algumas talvez não precisam, não acham tão interessante. Mas, tá aí a minha dica. Eu deixo aí esse vídeo. E se serviu para você e você gostou, deixa um like bem legal aí. E também eu vou trazer mais informações, mais dicas sobre marketing digital, redes sociais, programas e renda extra. Então, se você gosta de algum desses assuntos aqui, se inscreva no canal, seja inscrito, faça parte aqui da comunidade, que logo mais eu trago outras informações, dicas e vídeos muito interessantes para vocês. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.